A Vila Conceição, nós que já falaram de nossa senhora da Conceição, que eu sou devoto, né? Então, a gente aqui está exatamente aqui acompanhando o presidente. É domingo, né? Mas a gente está levando a nossa esperança, o nosso trabalho para aquelas pessoas que realmente precisam. Eu como fui igualzinho aqui também, minha situação foi igual a idêntica a essa que estão passando aqui um dia, né? Aí Deus sempre vem trabalhando e a gente vai lutando, né? Então, a gente tem que retribuir para o povo aquilo que Deus dá para a gente, tá certo? Então, aqui, nesse momento, estamos me sentindo bem, né? Pessoas espontâneas, mães e pais de família aqui, né? E o presidente, presidente, e aí, o que você tem para dizer para o meu grupo? É que o meu grupo é grande, o que você tem para dizer? Não, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui e falar para a nossa comunidade que a verdade está chegando. A verdade está chegando, que nós já fomos enganados, mas a realidade nós estamos vendo, estão ganhando uma bomba. Que nós estamos com 12 dias hoje sem água, tá vendo? E vamos ganhar mais um curso. E não é época de política. E não é época de política. Então, quando eu procurei artes, ele me disse, olha, eu sou vereador dos pobres. E eu sou vereador dos pobres. Então, é a realidade que nós estamos vendo. Então, tenho a agradecer o arte e a minha comunidade e muito obrigado. Muito obrigado, nosso vereador. E que você foi bem-vindo nesse lugar. A Nazaré começou, mas a gente começou e ganha ela. Não é isso? Ela está caladinha. Ela está dizendo que ela... Mas a gente escutando, ouvindo é melhor calar, né? Não é isso? Que bom é o que bom. Você até é frio. Então, qual o seu nome? Agora é o seguinte. Qual o seu nome? Liga. Nós vamos conversar muitas e muitas vezes. Nós vamos conversar com o dia de São Paulo. E agora? Vocês três. É uma boa, entendeu? Muito obrigado pelo lanche. Eu já vou, tá? Vamos com Deus. Amei. Tchau. Tchau.